O que é a paz, irmã? Meu nome é Dinda, hoje recebi a profecia, muita coisa o Pai falou, primeiro profetizou a dor do flanco esquerdo do meu marido e profetizou o meu casamento, profetizou a paz, prosperidade na minha vida, sim, irmã. E como é que se sente estar a participar deste ambiente de glória? Eu me sinto a fazer mesmo completamente parte de filhos desta casa, filhos de Deus. É uma graça, é uma hora, é uma glória, é uma bênção, é tudo de bem para mim, sim. Qual é a palavra de agradecimento que tem a dar a Deus pelo que Ele fez na sua vida? Eu agradeço a Deus por ter nos dado o seu homem, o ungido, o apóstolo Nó, o profeta, para que Ele aumente mais vida e mais sabedoria para libertar e curar a mim e aos outros também, que é o povo de Deus. Obrigada. Eu me chamo Adelina Jacinto Massinga, recebi a profecia de Pai, que eu estou a ser injustizada, invejada, mas pela graça a profecia de Pai, Pai me profetizou, eu estou muito grata por isto, muito obrigada, Jesus, as palavras me falam muito, muito abençoada, em nome de Jesus. E como é que se sente estar a participar deste dia de glória? Muita graça, glória, meu nome, em nome de Jesus, me sinto bem, em nome de Jesus. O que espera da sua vida depois de participar destas três sessões de glória? Muita coisa na minha vida, eu lhe dar testemunha de novo, em nome de Jesus. Amém.